Para que o mundo propague alguma verdade Falar se o universo precisa de cara do humano Avisa a estrela de tudo aquilo que vem Siga, observa a vida em cada detalhe Previsto no hábito, hábito Plano que a imaginação só depende da mente e da onda do ser Não tenho nada a pedir, não tem tempo pra parar Tem trampo pra fazer, não adianta esquecer já Tentei mostrar o que eu consigo ver Eu vejo sem enxergar a paz pelo prazer É o que faz continuar Tô tentando, tô esperando Hora local, dá tá marcado Que eu não faço pela minha quebrada Meus camarada, minha an Agora nessa interna imensidão Minha sensação corrói o meu vazio Meio tardio, eu fui avisado Que poderia ter acontecido Dito e feito Só a fé pra mudar o efeito Dessa decisão Meus irmãos não são perfeitos Foram feitos desse jeito E desse jeito que eles são Ha ha, minha casa descasou Uma praza sem prazo Com praza que eu faço Passou, laçou, pra poder não esquecer mais Sorriso mais razou Se passou, não passou Essa tese não taçou Mas sou os lados extremos como tais Mas aposto na Vera que a rosa e a reza São as mesmas que conflitam E as mesmas que se completam Pega a espada e aquele seu espinho Depois de ter me espetado Eu vou fazer ser espelho O espelho que me faz Ficar deslumbrando em frente Se você for inimigo Assim mesmo em frente Eu já não sei se eu adivinho O céu divino O silêncio precede o esporro E o esporro precede o espírito Tô desapegado Tô desapegado Tô desapegado Tô desapegado Não sou enganado Tô com os negociano Tinha que fazer pra encantar Pra estancar Que eu tô no encanto Chegou a hora de cantar Que eu já fiquei muito de canto Santo eu nunca fui Nunca vou ser Quem já foi já foi Quem não foi Pode pá que não vai ser Vai ser pra vencer TGT que tá no jogo Mia ginga é o atrito Que faz fazcar o fogo Taca fogo Joga lenha Que a chamineta acesa Nós na ascensão Acendendo a consciência do fogo O problema é ver tanta facilidade O que é premeditado Sou empoderado Mal projetado Como objetado É sociedade Sou catacataca Na arte Vários chalades Tudo que vê Tudo que sente sedento Interna mente Na mente que mente pra si Vivo vivendo A vida forte Que nem marmor E quero encarcer E tantas hipóteses Visão traje Fabricadores de veneno Com acesso fácil E projeto da humanidade Em próteses De quinta a quinta Que é posto No posto do meu trabalho O oposto do gosto Desses otários Os sábios nem sempre suportam De que todos são seus amigos No dia do seu aniversário A sabedoria de maneira sólida Nunca mórbida Mas com argumento maleável O papel seguinte Não seja um peso na terra E nem meras poeiras Cosmos Tô desapegado Nós tamo pagando Impressor Me arra que a parte O que eu tô propagando Tem o madrugado Tô desapegando Não sou enganado Tô com os degustianos O que eu tô loops Não sou enganado O que eu tô ficando Tem o advento Tô desapegando